O seu pai se sentiu, você foi pra TV e hoje é o deputado federal mais votado do Brasil. E você também tá planteando uma carreira política, verdade? Eu me filiei, né? Me filiei ao PSB, o partido do nosso governador Cid Gomes. A convite do nosso deputado federal mais votado do Ceará, que foi o Domingos Neto, um grande parceiro amigo meu. E ele me convidou, eu tinha ido pra outros dois partidos e não tinha acertado nada. E me identifiquei com o PSB e aceitei a proposta do PSB. E esse ano aí vamos, vamos, vamos ver o que vai dar aí, né? Vamos ver o que vai ter aqui, produção do teu corpo, olha só. Foto com o Edu Carlos! Foto com o Edu Carlos. Pode ser no computador, porque a gente não revela essas fotos com gente bonita assim não. Gente bonita assim a gente guarda que pode estragar o calor do tempo, da umidade, do calor. E quando o carro é bonito demais, a gente deixa guardado. Você deu uma foto com o seu primeiro patrão na televisão? Tenho no computador. Vamos olhar o que tem aqui na geladeira de segura? Olha o que é que tem aqui na geladeira. E é isso, velocidade tanta! A geladeira tá igual um boate, só tem duas e fumaça dentro. Pessoal é recorre, não compra um frango. Não compra, porque a gente não acha. O ovo, né cara? O ovo é tudo na vida da pessoa. Se você não tiver o ovo dentro da sua casa, ovo é tudo, cara. Então eu dou leite o quente pra me ver. É a minha filha, a minha filha lá na vália de fora. Não vou não humilhar, não vou mostrar a frase, não. Não, aqui é só a polpa, porque eu não tomo refrigerante, né? Ah, você é um adepto do refrigerante? Eu sou adepto do fruto natural, da fruta, né? Como a gente... Mas a fruta é polpa. Mas é que eu digo, como a gente, eu ia dizer agora, você deixou falar, se tá pior do que o Faustão. Quando a gente não tem tempo pra tá comprando fruto todo dia, porque a fruta, se você deixar dois, três dias, elas não se estragam. E a roupa, ela rende justamente, tá? Não tem que tá contando. Tem um cabizão. Fica à vontade. Você quer no quarto aí pra galera? Eu guardo a bichinha. Ela não por cima da máquina? Não, ela é o nome de rede, a bichinha gosta de rede, que é a rede de rede da bichinha. Tu tá com mentira, velho. É aqui o nome de rede. Dorm, dorm, daí é a rede da bichinha. Esse surto é seu? É dela, é roupa dela da mulher, tu gente tá da mulher. Eu vou usar a bichinha do que sou isso. Esse quarto é seu. Não, macho, é da mulher. Você é sua esposa aí? Essa é minha esposa, essa é minha esposa. Doutora Stefania. Doutora Stefania. Ó, tem catiroba aqui, adoidado. Vamos ver se tem um carro aqui. Tá entendendo, é foto com ele, cara. Deixa, vem com catiroba. Esse aqui é com as catiroba. Vamos ver aqui o que a gente vai vendo, né? Cacotos, mulher caçotos. Esse aqui é quando eu fazia no meio da rua com a galera, o guarda-soto. A gente no meio da multidão, catiroba que foi o quadro da minha vida, né? Você sabe que a sua vida foi pautada de grande sucesso. Aliás, o quadro da minha catiroba é sucesso até hoje na TV Diário. Foi um dos maiores picos de audiência, foi você lá. E a gente fica muito feliz em você ter dado essa contribuição pra vocês lá. Graças a Deus. Eu fico muito feliz porque, pra mim também, né? Não foi só pra vocês, pra mim. Mais pra mim, que a catiroba tem me dado, o Enio Carlos tem me dado, me deu um espaço muito grande pra poder apresentar o meu trabalho. Eu vou procurando, é o seguinte, foto com o Enio é uma cor muito especial, vou isso pra você. E um cara que a gente nunca esquece, a gente tem que ter uma foto, né? Ô meu Jesus, eu vou achar essa foto. Porque foto, ela é uma coisa muito nossa, íntima. Tá entendendo? Tá entendendo? Aqui, ó. É uma coisa que eu vou dizer pra vocês. É muito importante, porque a foto ganha o cara, cara. É uma coisa que eu vou dizer. É, deixa eu dar um lado no Google, que às vezes eu guardo no Google também. Como é? Eu guardo no Google. Eu tenho as fotos que eu guardo tanto no meu computador, como guardo no Google também. Google é um... Um espaço especial. Isso, isso, isso. Eu guardo também muita cor no Google. Vou ver se de repente tem, porque se não tiver nem no Google, aí eu te digo que aí é uma sacanagem mesmo. Pô, não tem uma foto ganha no Google, aí eu vou dizer a culpa a ti, porque eu guardo no Google, eu guardo. Google é um casinho que eu guardo. Fotos, Google, eu guardo as fotos. Não, vai dar uma, não, não. Não tem foto com tudo. Dá uma hora, dá. Olha, 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 tá aqui, você vai ver aqui agora. Isso aqui é onde eu guardo minhas coisas. Gente, onde vocês se encontram a foto, eu lembro, vocês procuram aqui. Imagens. Como é que pode? Imagens, é? É, você coloca imagens ali, ó. Isso, isso. Ali, sim. Desculpa, meu querido. É porque ela sabe mais do que eu. Vocês sabem mais do que eu, porque faz tempo que eu não olho as minhas fotos aqui nesse dia. Mas ele tá aqui, ó. Olha aí. Como é que eu não vou ter? Me diga aí. Tá aqui no palco, aqui, rapaz. Eu vou mostrar foto dessa aqui no palco. Isso aqui é o Enio, Enio. Eu conheço o Enio de de Costa pela cabeça. É, eu treco mais o Enio. É, eu tenho a Luísa aqui. Vim. Diz que tinha? Quando eu vim aqui até pentei. Como é que eu não vou ter uma foto? É, velho. Se eu não tivesse, eu podia dizer que era sacanagem. Então vamos lá. Posso ver o Enio? Posso ver o Enio? Pessoal, agarraba o pão. Pessoal, sai daqui devagarinho. Pessoal, passou do Google, não tinha foto. Tá vendo que se for na minha casa, eu tô uma foto com o Enio Carlos, com o Faustão. Isso é importante, porque guarda a barrilha da gente. Eu guardo no Google. Eu prefiro guardar no Google, porque às vezes o computador dá pano e perde tudo. E no Google todo mundo doeu, né? No Google, graças a Deus, nunca deu pano. Sempre quando você for atrás, tem a foto com ele. Enio, eu uso a cabeça. Vamos ver no próximo vlog, que é o valor de 50 pontos. Segurei pra você, que o menino quebrou sua luz. É o filho do Doquinha. É, trabalha com ele. É o segundo verão na mão dele, mas tem pra dizer. Pessoal, o que é que você tem aqui na sua casa? Esse é o último. Penúltimo. Penúltimo. Um pilão de alho. Pilão de alho. Ai, pilão de alho. Onde tá? Onde tá? É uma das coisas que não pode faltar. É um pilão. Um amor de pilão. Diário. Olha. Se valer, a direção vai me dizer. Aí, mais isso. Vale, produção. Esse? Bora, vale. Quem sabe o que é um pilão? Isso aqui é pilão, cara. Vale, pessoal. Balança, cê. 50 pontos, mãos de pilão.